2009, madrugada de 3 de dezembro. A atriz Leila Lopes, de 50 anos, é encontrada morta em sua residência no bairro do Morumbi, em São Paulo. A equipe do corpo de bombeiros chegou ao local e constatou que ela havia sofrido uma parada cardiorrespiratória. Não havia qualquer sinal de violência e, em seguida, o diagnóstico. A polícia declarou que Leila havia tirado a própria vida, o que, em seguida, ficou comprovado por exames periciais. A notícia da morte da atriz causou comoção em todo o Brasil, já que Leila era muito conhecida do grande público por atuar em novelas da TV Globo. Natural de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Leila nasceu em 19 de novembro de 1959. Iniciou sua carreira aos 13 anos no teatro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e depois seguiu para São Paulo. Sua primeira aparição na TV foi em 1990, na novela Pantanal, exibida pela extinta TV Manchete. Em 1991, participou da minissérie O Guarani. Em seguida, foi para a TV Globo, onde atuou na novela Despedida de Solteiro, de 1992. Em 1993, protagonizou mais um sucesso, dando vida à Professorinha Lu, na novela Renascer. O sucesso, em todo o Brasil, fez com que Leila se tornasse a musa nacional. Em 94, a atriz gravou a novela Tropicaliente. O último papel de destaque de sua carreira veio no ano de 1996, quando deu vida a Suzane no grande sucesso O Rei do Gado. Em 97, Leila fez um ensaio fotográfico para a revista Playboy. Posteriormente, ainda teve aparições em Malhação e Ilda Furacão. Mas depois, acabou perdendo espaço na TV e sua carreira começou a declinar. Em 1999, Leila teve uma experiência que lhe trouxe um trauma ao sofrer um acidente automobilístico. Sua última novela foi no ano de 2000, atuando em Marcas da Paixão, da TV Record. Longe das telinhas, a atriz foi para o cinema, mas acabou se encaminhando para o mercado de filmes adultos, em 2008, o que repercutiu muito mal. Já deprimida há pelo menos dois anos e decepcionada com muitas pessoas, a atriz acabou dando um fim na da própria vida, tomando veneno e calmantes. Mas antes, deixou uma carta de despedida para a família e amigos. O corpo de Leila foi enterrado no dia 4 de dezembro, no cemitério 2 de novembro. O sepultamento foi feito no jazigo da família, onde a mãe de Leila, Natália Lopes, foi enterrada. Mais de mil pessoas compareceram ao enterro para dar o seu último adeus a Leila.